Agora o príncipe deste mundo há de ser lançado fora. Quando eu for elevado da terra, atrairei para mim todo o ser. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, é por Belzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai, e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Essa passagem do Evangelho nos traz uma reflexão sobre a natureza do bem e do mal, bem como a importância da unidade e da fé. Jesus estava enfrentando acusações de que ele estava expulsando demônios pelo poder de Belzebú, o príncipe dos demônios. Sua resposta é repleta de sabedoria. Primeiramente, ele aponta a lógica de que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Isso se aplica tanto aos reinos terrenos quanto ao reino espiritual. Se Satanás expulsasse seus próprios demônios, estaria minando seu próprio domínio. Isso nos lembra da importância da unidade e da coesão em nossas vidas. Jesus também destaca a chegada do reino de Deus, mostrando que seu poder é divino e não maligno. Ele compara a expulsão de demônios ao dedo de Deus, enfatizando sua autoridade divina. A metáfora do homem forte e bem armado guardando sua casa nos alerta sobre a necessidade de estarmos preparados para proteger nossa fé e valores. A parte final da passagem adverte sobre a importância de manter a pureza espiritual. Quando um espírito mau sai de alguém, mas esse vazio não é preenchido com o bem, há o risco de uma recaída ainda pior. Isso ressalta a necessidade de cultivar uma vida espiritual sólida e resistente ao mal. Em resumo, essa passagem nos lembra da importância da fé em Deus, da unidade, da vigilância espiritual e da busca constante pela pureza e bondade em nossas vidas, a fim de resistir às influências malignas que podem nos assediar. É uma chamada à reflexão sobre a importância de escolher o caminho do bem e permanecer em sintonia com Deus para evitar a queda espiritual. A paz de Cristo e o amor de Maria Tia Alessandra E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra E aí, povo de Deus, gostaram do nosso canal.